Ontem a seleção masculina de vôlei demorou a engrenar um pouco no jogo. E sabe como é que o coração de um brasileiro fica agoniado nas Olimpíadas, né? E aí o pessoal pensou, quem representaria a minha emoção ou a minha forma de lidar com essa situação nesse momento? Bernardinho. Bruninho vai abrir o zap quando acabar essa partida e vai ter um áudio de oito minutos do Bernardinho dando esporro por ele ter errado o saco. Não, mas imaginem os berros do Bernardinho ecoando nessa quadra vazia. Saudades do Chilique, do Bernardinho. Aí olha as imagens. É isso, é maldade? É pousado isso, o Bernardinho. Fizeram uma montagem agora. Olha que maldade. 100% o Bernardinho. Eu ontem à noite no início do jogo estava um pouquinho chateado também, Renato. Ainda bem que não tinha ninguém me filmando em casa. Eu estava meio chateado com o início do jogo. Em que nível o Bernardinho você está hoje? O pessoal põe 10 fotos minhas. E você estava em que nível o Bernardinho ontem no começo do jogo? Ontem eu cheguei ao nível... Era estreia, ao nível 5 ontem.